é um defensor da expressão certificada. É fato, eu compartilhei e vi um texto que você escreveu, ele foi bastante compartilhado nas redes sociais, e eu queria saber como é que você enxerga a desvalorização dessa classe hoje? Com bastante preocupação, principalmente, a gente está falando aí, você está aí nos Estados Unidos, nós estamos falando sempre do contexto, dos outros países, das outras economias, etc., do que aí nos Estados Unidos a gente vê isso, um profissional de ensaio administrativo, comparado a um médico, o médico da indústria, o médico do equipamento, enfim, pela similaridade da atuação, daquilo que ele faz. No Brasil, eu vejo bastante preocupação, porque de alguns anos para cá, a gente nota uma tendência muito grande de, primeiro, da desvalorização da atividade da inspeção industrial como um todo, E depois, logicamente, consequentemente, do profissional certificado. Outro dia, participando de um encontro, alguém me disse, mas precisa ser certificado, isso aí é besteira, vocês defendem porque vocês vivem disso, etc. Não, eu defendo porque eu tenho um ponto de vista de 40 anos atrás a respeito dessa necessidade. E quando você estuda, quando você conhece, quando você vê, não fomos nós que inventamos, isso é praticado em mais de 100 países. Tem países que não tem o sistema ISO 9712, tem outro sistema, tem a questão da American Society, da prática recomendada de ser um âmbito muito utilizado nos Estados Unidos, mas nós estamos falando em termos de certificação de pessoas. É um sistema muito bem esquematizado, no âmbito da avaliação da conformidade, estruturado. Aqui no Brasil você tem o Inmetro, o Inmetro pertence ao IAF, que é o International Accreditation Forum. Então, o profissional certificado tem toda uma bagagem, toda uma formação, todo um conhecimento técnico, ele carrega um cabedal de uma experiência, de uma vivência extraordinária. Eu conheço, por todos os anos de vivência, muitos profissionais que começaram aqui conosco, são profissionais excelentes. Se tivesse um campeonato mundial de profissionais certificados, certamente a gente pegaria muitas das primeiras colocações. Então, hoje eu vejo com muita preocupação essa questão da empregabilidade, a questão do atual nível salarial dos profissionais também. A gente sabe que tem a lei da oferta e da procura, quer dizer, o mercado está aquecido, tem muita procura, aumenta os salários e o inverso acontece. Mas, o que preocupa a gente é um nível a que chega, às vezes, alguns salários, algumas diárias de profissionais praticadas atualmente aqui no país. Então, é um tema muito discutido entre os profissionais, mas muito discutido também pelas entidades, pela associação. E nós temos certeza que esse ano a gente vai se mobilizar no sentido de se dar as mãos e buscar todos os mecanismos, todos os fóruns.